Um menino de apenas 6 anos é atacado com ácido sulfúrico à plena luz do dia lá na Coreia do Sul. E apesar de todos os esforços da família, existe um claro suspeito. A polícia acaba descartando todas as testemunhas e contaminando todas as evidências que poderiam trazer justiça ao caso. Esse é o caso de Kim Tae-won. Olá, amizades! Tudo bem? Meu nome é Luiz Akemi, ou só Akemi. Bem-vindo de volta ao Cafézinho Investigativo, canal aqui do YouTube em que falamos sobre casos reais, mistérios e lendas urbanas que aconteceram em países da Ásia tomando um cafezinho gelado. Pra escrever o roteiro de hoje, eu precisei ler e traduzir dezenas de sites em coreano. Isso porque eu quase não encontrei nenhuma fonte em inglês, quem dirá em português, sobre esse caso. E alguns desses sites não podiam ser acessados nem no Brasil. Então, quando eu tentava entrar no site, apareceu uma mensagem Este conteúdo não está disponível em seu país. E eu ficava assim, mas eu preciso deste conteúdo, senhora. Por isso que o patrocinador do vídeo de hoje é o Surfshark VPN. Vocês sempre escutam falar do Surfshark nesse canal, porque sim, eu uso literalmente toda semana na minha vida pessoal e profissional. Com o Surfshark, você consegue mudar o seu IP em questão de segundos e acessar conteúdo que não está disponível no seu país. Além de desbloquear o seu acesso a filmes, séries e documentários de diversos outros países que você nem sabia que existiam. E se a sua preocupação é a segurança dos seus dispositivos e dos dispositivos de todas as pessoas que moram com você que, por exemplo, não sabem dos perigos e horrores da internet Surfshark VPN é a solução. O Surfshark conta com um sistema de criptografia de ponta que protege todos os seus dados, de qualquer site malicioso, de qualquer vazamento. Quer dizer, protege os seus dados e de todo mundo aí da sua casa porque o Surfshark consegue ser conectado em vários dispositivos simultaneamente. Dá pra proteger todo mundo enquanto os dispositivos forem necessários. E agora o Surfshark tá com uma oferta especial de final do ano. Então, se vocês clicarem aqui no link que vai estar na minha descrição ou usarem o meu cupom CAFEZIN, vocês ganham 85% de desconto e 3 meses extra grátis. Muito obrigada, Surfshark, pra todos vocês que acompanham e apoiam esse canal. Seria impossível manter esse canal funcionando se não fossem pelos patrocinadores. Então, muito obrigada. E vamos ao caso de hoje. Deixo de agora no começo do vídeo que trataremos de temas que podem ser perturbadores pra algumas pessoas. A gente vai falar especificamente de um ataque de ácido em uma criança. Então, se você acha que esse conteúdo pode ser um gatilho pra você, saia desse vídeo imediatamente. No dia 20 de maio de 1999, um menininho de 6 anos, chamado Kim Tae-won, chegou na sua mãe perguntando se ele poderia ir andando sozinho até as suas aulas particulares. Pra quem não tá muito familiarizado com cultura coreana, é muito comum que crianças e adolescentes frequentem hagwons, que são tipo cursinhos de aulas particulares, que são extra classe, então não é considerada tipo uma escola regular, pra eles terem uma vantagem competitiva no futuro. E o Tae-won, particularmente, ainda não frequentava a escola, mas ele frequentava esses hagwons. Nos anos 90, não era incomum que crianças andassem sozinhas na rua lá na Coreia do Sul, especificamente no bairro onde a família do Tae-won morava, que era muito calma lá na cidade de Degu. E como a sua mãe tava muito ocupada naquele dia trabalhando no seu salão de beleza, ela falou que tava tudo bem, que ele podia ir andando sozinho pra escola, voltar e que ela estaria esperando em casa. Era mais ou menos 11 da manhã, quando ele saiu ali do salão da sua mãe, e ele foi andando por um beco que ligava o salão até o seu cursinho. E foi aí que ele ouviu a voz de um homem. E em questão de segundos, uma pessoa puxou os cabelos desse menino pra trás, forçando que a cabeça dele ficasse pra cima, forçou os olhos e a boca desse menino pra ficar abertas, e despejou um líquido misterioso vindo de um saco plástico, tudo na cabeça do menino. E o Tae-won não teve muito tempo de entender o que tava acontecendo, porque em questão de segundos tudo ficou preto, a sua visão, ele não conseguiu enxergar nada, ele começou a sentir uma dor insuportável por todo o seu corpo, do lado de fora e do lado de dentro, porque como a boca dele tava aberta, o líquido entrou na sua garganta, ele sentia como se tudo estivesse queimando. Essa pessoa saiu correndo da cena do crime, e o menino tava desesperado, não entendendo o que tava acontecendo, ele começou a cambalear pela rua, andando, pedindo por ajuda e tentando gritar. E percebam que eu falei tentando gritar, porque muito possivelmente, esse líquido que entrou na garganta dele o impedia de gritar com toda a força que ele conseguia. Foi então que ele conseguiu chegar até um poste no meio da rua, e foi ali que ele desabou, caiu no chão inconsciente. E aí vários vizinhos prestaram atenção, tentaram prestar socorros a esse menino. De acordo com as testemunhas que estavam presentes lá, quando o menino desabou nesse poste, ele tava meio que agarrado ainda no poste, completamente preto. Era como se as suas roupas estivessem quase que completamente dissolvidas, o poste e o chão que entraram em contato com ele estavam completamente corroídos. E parece que até o dia de hoje, existem marcas nesse local onde aconteceu o ataque, que tá tipo meio corroído o poste onde ele se escorou. E uma das primeiras mulheres que chegou na cena pra tentar ajudar o pequeno Teuan, disse que ela nunca esqueceu do olhar do menino, né? Tipo, quando ele tentou virar o rosto pra ela, que ela nunca vai esquecer essa cena. E como eu disse antes, o ataque aconteceu pouquíssimos minutos depois do Teuan sair do salão de beleza da sua mãe. Então, em entrevistas posteriores, a mãe dele conta que ela ouviu esse grito inicial do seu filho, só que ela não pensou muito sobre isso, porque crianças costumam gritar quando elas tão brincando. Ele tava acompanhado de um amiguinho da escola dele, aparentemente. E ela não pensou que o seu filho estivesse em perigo. Mas quando ela continuou ouvindo barulho, alvoroço das pessoas do lado de fora, ela instintivamente saiu do salão de beleza e começou a correr com toda a energia que ela tinha pro local do acidente. E foi lá que ela viu o seu filho nesse estado terrível. Todo mundo se mobilizou pra tentar levar ele pro hospital o mais rápido possível. E quando ele chegou lá, os médicos ficaram completamente chocados. Ele tinha queimaduras de terceiro grau em quase 40, 45% do seu corpo. Ele tinha perdido a visão completamente dos seus dois olhos, ele teve que ser completamente enfaixado, teve danos irreparáveis ali nos seus pulmões, no seu esôfago. E os médicos explicaram pra sua família que o seu filho tinha sido vítima de um ataque de ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico é uma substância que, em um primeiro olhar, pode parecer com água, porque aparentemente ele é inodoro, incolor, transparente. E apesar de parecer inofensivo, ele é um forte corrosivo. Então, quando esse ácido entra em contato com substâncias orgânicas, como por exemplo a nossa pele, ela pode queimar em questão de segundos e pode até ser letal, porque acaba destruindo os tecidos do nosso corpo. E falando assim, parece que ácido sulfúrico é uma coisa super difícil de encontrar, porque afinal de contas o seu manuseio é muito perigoso, mas na verdade não, ele é facilmente encontrado em vários produtos industriais que a gente usa no nosso dia a dia, como por exemplo, fertilizantes e baterias automotivas, só que em concentrações bem menores. Inclusive, eu pesquisei bastante sobre o assunto e, por exemplo, eu vi uma lista de coisas que usam ácido sulfúrico para a sua produção, como por exemplo, papel, tintas, explosivos, medicamentos, tratamentos de água. Ele é utilizado em coisas bem mundanas, com certeza sim, concentrações menores e sendo bem manuseadas em laboratório, em indústrias que estão preparadas para esse tipo de manuseio. E aparentemente não é difícil de conseguir também, só pesquisando sobre esse caso eu encontrei anúncios de vendedores oferecendo um litro de ácido sulfúrico na shopping, pois é. E os médicos falaram que as chances de sobrevivência do T1 era menos de 5%, eles não acreditavam que ele ia sobreviver nem para contar a história no dia seguinte. Só que ele sobreviveu, depois de ter ficado 5 dias em coma, ele finalmente acordou, depois de vários tratamentos médicos que foram feitos nele, e ele acordou surpreendentemente lúcido e ele conseguiu contar para sua mãe tudo o que ele lembrava que aconteceu no dia do ataque, incluindo a identidade do seu suposto agressor. Quando o pequeno T1 acordou, a mãe logo foi perguntando se ele lembrava de alguma coisa que tinha acontecido durante o ataque, no dia do ataque, e surpreendentemente ele lembrava bastante coisa nos mínimos detalhes. A partir de agora vocês vão começar a ficar com muita raiva, porque eu também fiquei. O T1 conseguia lembrar de tudo que ele tinha feito naquele dia, inclusive antes mesmo do ataque, ele lembrava a hora que ele tinha acordado, que ele foi visitar a sua tia, que depois ele brincou com seu amiguinho, e até o momento em que ele saiu do salão e foi até o cursinho. Ele lembrava de tudo, nos mínimos detalhes, ele estava lúcido, sabia do que ele estava falando, a mãe dele sabia que ele tinha feito aquelas coisas. E aí ele fala que no momento do ataque ele ouviu a voz de um homem, logo em seguida a cabeça dele foi puxada para trás e despejaram um líquido, que obviamente o menino de 6 anos não sabe o que é ácido sulfúrico, ele falou que jogaram uma água quente em cima dele, de dentro de um saco plástico preto. Só que os policiais, quando foram escutando o testemunho do menino, logo foram descartando vários pontos essenciais da história dele, como por exemplo a existência desse saco preto. Então sem consultar nenhum especialista, sem fazer nenhuma pesquisa, eles simplesmente falaram, não, é impossível que essa pessoa tenha armazenado ácido sulfúrico em um saco plástico, porque com certeza o saco teria se desmanchado. Como que uma substância como ácido sulfúrico, que penetra até a pele, né, tipo corrói até a pele, iria conseguir ser armazenado em um saco plástico? Só que o problema é que eles estavam completamente errados. Eu mesma fiz a minha pesquisa aqui, e eu não sou nenhuma especialista em química, tá? Eu vou falar o que eu li na internet. Até onde eu entendi, dependendo da concentração do ácido, ele pode ser armazenado de forma segura em alguns tipos de plástico. Isso porque o ácido sulfúrico reage de uma forma diferente com compostos orgânicos, e por exemplo, o plástico, cujas ligações ficam mais ali, né, ligadas, é mais difícil de romper essas ligações químicas. Resumindo, os policiais erraram feio, desconsideraram essas partes cruciais do testemunho do menino, falando que ele provavelmente estava errado, e na verdade, podia sim ser armazenado em plástico, e essa não foi a única coisa que eles descartaram. Eles praticamente descartaram tudo que esse menino falava, porque um, eles achavam que o menino era muito novo, tipo seis anos, uma criança, as palavras de uma criança não podem ser consideradas, e também porque, como o menino tinha sofrido um ataque tão severo, que era tão traumático, pode ser que ele não estivesse lembrando das coisas certo, então, praticamente descartaram tudo que ele falava. Apesar de que tudo indicava que o menino estava sim, são, e que ele parecia estar sim, falando a verdade, alguns especialistas que avaliaram o caso depois falaram que, normalmente, quando crianças repetem o mesmo acontecimento, quando perguntam de formas diferentes, normalmente é porque a criança está falando a verdade, ou pelo menos o que ela acredita que seja a verdade, então a mãe teve que interrogar e gravar o testemunho do seu filho, praticamente sozinha, sem a ajuda da polícia, porque ela acreditava nele piamente. E parece que ela gravou mais de 300 minutos de conversa com o Teuan, onde ele dava todos os detalhes do que ele lembrava que aconteceu no dia. E ele parecia lembrar quem tinha feito isso com ele, ou pelo menos quem ele acreditava que tinha feito. A mãe perguntou para o Teuan se ele lembra de algum conhecido, alguma pessoa suspeita naquela rua, naquele dia do ataque. E o Teuan disse que sim, que ele tinha visto, poucos segundos antes, um homem que era semi-conhecido da família, apenas identificado como o Senhor Kim. No começo, a mãe do Teuan ficou chocada, porque esse Senhor Kim morava ali no mesmo bairro da família, eles meio que se conheciam, e ele foi uma das primeiras pessoas a ajudar o Teuan quando ele foi vítima desse ataque. Inclusive, ele levou o menino para o hospital. E quem era o Senhor Kim? O Senhor Kim era um homem de meia idade, que morava naquele bairro, e que ele era dono de um restaurante de frango que ficava ali, mais ou menos na mesma rua, onde ele foi atacado. Na verdade, eu acho que era um ou dois quarteirões mais abaixo do lugar onde ele foi atacado. E para se certificar que o menino não estava confuso, assim, que ele tivesse entendido ah, qual é a voz da pessoa que você ouviu quando foi resgatado, ela foi fazendo várias perguntas, tipo, você me viu na cena do crime? Você viu tal pessoa e tal? E o Teuan repetia várias vezes. Não, eu escutei e vi o Senhor Kim antes e depois do meu ataque. Ele falou que ouviu a voz do homem antes do ataque. Só que ele não podia falar com toda certeza que, né, a pessoa que atacou ele foi o Senhor Kim, porque a pessoa veio de trás, o menino realmente não viu quem era. Então pode ser que o Senhor Kim só estava andando por aquelas áreas no momento do ataque, e é por isso que ele ouviu a voz do homem. Então a polícia resolveu interrogar o Senhor Kim. A polícia foi atrás do Senhor Kim para entender o seu lado da história. E o Senhor Kim contou que no dia do ataque ele chegou cedo no seu restaurante, abriu o restaurante, e estava trabalhando em uma das mesas com a papelada do restaurante. E aí foi então que ele ouviu o grito de uma criança lá distante, ao longe. Ele não pensou muito sobre o assunto, continuou trabalhando, e foi então que ele ouviu outro grito, dessa vez pedindo ajuda, e foi nesse momento que ele decidiu sair do restaurante, correr na direção dos gritos, e ele viu o T1 jogado no chão, agonizando. Quando a polícia foi investigar mais um pouco, eles descobriram que talvez o Senhor Kim tivesse um álibi, porque quando viram os registros telefônicos do restaurante, viram que ele fez ligações umas 10h35 da manhã, e também às 11h25. Poderia significar que ele esteve no restaurante todo esse tempo, porque o T1 foi atacado mais ou menos ali umas 11h05 e levado para o hospital umas 11h20 e pouco. Então pode ser que o homem estivesse falando a verdade, ou será que ele tinha cometido o ataque nessa janela de 30 minutos entre uma ligação e outra. E vamos às evidências. Esse caso era muito difícil de resolver, porque as únicas evidências que existiam eram a palavra de três testemunhas no total. O próprio T1, o amigo dele, que tinha brincado com ele mais cedo e que testemunhou parte do ataque, e uma mulher que foi a primeira a chegar a socorrer o T1 quando ele foi vítima. E meio que a palavra de todas essas testemunhas contradiziam as palavras do Senhor Kim. A mulher que foi a primeira a chegar para socorrer o T1, disse que lembra do Senhor Kim tentando ajudar o menino, mas que ela acha que ele veio de uma direção oposta de onde ficava o seu restaurante. E se o testemunho do Senhor Kim fosse verdade, isso não faria nenhum sentido. Mas depois, para tentar se defender, o Senhor Kim falou que na verdade ele veio da direção do seu restaurante, mas ele deu a volta na mulher, então podia fazer parecer que ele veio de outra direção. Enfim. Anos depois, a KBS, que é uma das maiores emissoras de TV lá da Coreia do Sul, fez um documentário sobre esse caso do T1 e eles conduziram um experimento que tentava calcular se uma pessoa era realmente capaz de ouvir os gritos de uma criança lá do restaurante de frango do Senhor Kim. Porque, né, segundo o testemunho dele, foi assim que ele ficou sabendo que o T1 foi atacado. Então eles contrataram um especialista em sonoplastia e colocaram vários áudios para tocar ali no local onde foi feito o ataque com vários tons diferentes de uma criança gritando no máximo volume que uma criança consegue gritar. E tentaram medir os decibéis de dentro desse restaurante para ver se alguém seria capaz de escutar. E não importa qual áudio teria sido usado, ninguém conseguia ouvir os gritos das crianças de dentro do restaurante. Claro, esse teste foi conduzido por uma emissora de TV, né, que tem todo o interesse em, sei lá, deixar o caso mais interessante na mídia e não pela polícia em si, mas de qualquer forma, se for verdade, isso apontaria um furo gigantesco na história do Kim. Além disso, também existe uma contradição gigante no que o Sr. Kim falou que ele estava vestindo naquele dia e o que as testemunhas viram. Segundo o Sr. Kim, ele estava usando um chinelo preto de borracha no dia que ele foi socorrer o T1 e as testemunhas que estavam lá no momento falaram que não, o Sr. Kim estava usando um sapato fechado de couro. Talvez um tipo de sapato um pouco mais apropriado para manipular ácidos. Só que isso estava tudo muito estranho, porque quando a polícia foi coletar as roupas que foram utilizadas no dia, viram que a barra da calça dele tinha uma concentração maior de ácido e o sapato dele, o chinelo que ele dizia ter usado, não tinha nenhum tipo de ácido, o que não faria nenhum sentido. E aparentemente o Sr. Kim tinha mentido para a polícia sim, porque mais ou menos quatro meses depois do ataque ter acontecido, a polícia foi atrás desse sapato de couro que as testemunhas falaram que ele estava usando no dia e realmente continha ácido sulfúrico lá. Então ele mentiu, ele realmente estava usando aquele sapato. O Sr. Kim também tentou se defender novamente, dizendo que como ele foi a pessoa que carregou o Tae-wan até o hospital, claramente ele teria ácido sulfúrico nas suas roupas. Só que isso foi bastante questionado, porque as pessoas começaram a debater se era possível ele ter uma concentração tão alta de ácido sulfúrico nas suas roupas se ele tivesse, tipo, tocado indiretamente o ácido através do menino ou teria sido, tipo, o que respingou diretamente porque ele estava manipulando o ácido. O problema é que muito tempo tinha se passado e quando eles foram coletar essas evidências, parece que eles colocaram os sapatos e as roupas que o Sr. Kim estava usando naquele dia no mesmo saco, sem nenhum cuidado, sem nenhum protocolo adequado para guardar evidências de casos criminais. Então nem os sapatos nem a roupa puderam ser apresentados em julgamento como evidências oficiais. Sim, foi única e exclusivamente culpa da polícia que não conseguiu conduzir essa investigação do jeito certo que essas evidências foram perdidas para sempre. E eles continuaram errando, tá? Fica muito pior. Outra testemunha do caso era o amiguinho do Taiwan que tinha brincado com ele mais cedo e viu parte do ataque. Ele também contou que viu o Sr. Kim antes do ataque naquela rua, que desmentiria toda a história do Sr. Kim falando que ele estava no restaurante. Só que o problema, o problema é que a polícia simplesmente descartou novamente o testemunho desse menino não só porque ele também era jovem mas porque ele tinha deficiência auditiva. Eles simplesmente concluíram que o menino tinha deficiência intelectual porque eles tiveram dificuldade para se comunicar com ele quando na realidade ele só tinha deficiência auditiva. E por puro capacitismo dele eles perderam outra testemunha porque todas as palavras que esse amigo dele falou foram descartadas. Sendo que esse menino estava em perfeitas condições para testemunhar. Parece que 15 anos depois a KBS que fez aquele documentário foi atrás desse menino entrevistou ele agora já adulto e ele falou que hoje em dia ele não lembra mais o que aconteceu porque já faz bastante tempo mas na época ele falou que tinha visto o Sr. Kim. Tá, mas aí vocês se perguntam por que o Sr. Kim faria uma coisa dessas com um menino de 6 anos sem nenhum motivo. Pois é, eles também encontraram uma motivação para o crime. Apenas algumas semanas antes do ataque o Sr. Kim contactou familiares do Taiwan pedindo dinheiro emprestado porque o restaurante de frango dele estava praticamente prestes a fechar por falência. Parece que ele estava tão desesperado que ele chegou até a ajoelhar a implorar por dinheiro mas os familiares do Taiwan negaram então esse seria um claro motivo para o Sr. Kim estar com raiva depois da família dele ter negado e ter descontado no menino. E por todos esses motivos a família do Taiwan acreditava nas palavras dele queria que a polícia investigasse mais a fundo o Sr. Kim mas a polícia não era só incompetente mas ela não parecia ter a menor vontade de ajudar a família dele. A KBS também nesse mesmo documentário fez uma gravação secreta de um dos principais investigadores que estava trabalhando no caso do Taiwan na época que era tipo o chefe da investigação e esse homem estava desabafando nessas gravações falando a gente não pode considerar um suspeito só porque uma criança falou isso seria irresponsável e não razoável o homem gritando falando isso né tipo sendo que as palavras da criança a criança no caso é a vítima que sobreviveu e está contando o lado da história dela né mas enfim ele chega até a falar que ele acha que a culpada do caso é a mãe dele tipo que ela foi a culpada do ataque porque ela só estava focando no Sr. Kim como culpado e isso era estranho para ele e esse investigador fala isso sem nenhuma evidência para culpabilizar a mãe dele e inclusive ele fala tudo isso de um jeito muito raivoso é desrespeitoso então assim a polícia descartou o testemunho de todo mundo que estava presente no caso fez um péssimo trabalho ali armazenando as evidências acabou acabando com um monte de evidências ali e ainda desrespeitou a família da vítima e depois de tudo isso o pior aconteceu o Teuano ficou um total de 49 dias em um estado crítico no hospital recebendo todos os tipos de tratamento sofrendo muito de dores insuportáveis então no dia 8 de julho de 1999 ele faleceu na presença dos seus pais que não largaram as suas mãos um único segundo eles ficaram o tempo todo lá no hospital e o menino faleceu sem receber nenhum tipo de justiça e sem nem ter nenhum progresso no seu caso todo caso de assassinato é muito difícil de ouvir e todo mundo sempre quer justiça pra vítima e pras suas famílias mas o fato da vítima ser um menininho de apenas 6 anos que tinha uma vida inteira pela frente é de cortar o coração e parece que quando o Teuano ainda tava vivo no hospital o seu irmão mais velho que tinha mais ou menos uns 10 anos na época tinha falado pra ele que ai quando você melhorar e receber alta eu vou pegar dinheiro com os nossos pais eu vou te comprar sorvete mas claramente isso não aconteceu ai é de quebrar o coração mas a família dele também não pôde ter pais depois de ele ter falecido porque eles passaram os próximos 10 anos buscando justiça pro Teuano naquela época o período de prescrição do crime seria de 10 anos porque a morte do Teuano foi considerada uma morte acidental ou seja a polícia tinha até 10 anos pra pegar o culpado por esse crime ou então o prazo de validade do caso acabaria e mesmo que depois desses 10 anos um claro culpado fosse encontrado ele não poderia ser preso ou culpabilizado pelos seus crimes como a polícia não tava fazendo nenhum tipo de progresso nas investigações a família do Teuano conseguiu trabalhar com os advogados da família e eles conseguiram mudar a classificação do caso de morte acidental pra homicídio doloso quando há a intenção de matar e o tempo de prescrição foi estendido pra 15 anos e eles lutaram todos os dias desses 15 anos tentando fazer com que a polícia investigasse mais a fundo esse caso mas a polícia tava 100% segura de que esse caso era impossível de ser resolvido porque segundo eles não haviam testemunhas ou provas que apontassem qualquer suspeito claro porque eles descartaram todas as testemunhas e contaminaram todas as evidências quando faltavam 11 dias pra esse caso prescrever a KBS lançou esse documentário falando sobre o caso a família ficou plantada todos os dias na frente da delegacia de Degu pedindo justiça pro menino com cartazes diferentes todos os dias implorando pra que a polícia reinvestigue antes do tempo de prescrição acabar e um juiz determinou que o caso seria estendido por mais 49 dias que era apenas um tempo simbólico que representava os 49 dias que ele passou agonizando no hospital depois do ataque novas extensões pra prescrição do caso foram rejeitadas pelo juiz e em 2015 esse caso foi encerrado permanentemente e ele é classificado como um caso sem solução mas os esforços da família não foram em vão porque mesmo depois de todos esses anos sem conseguir justiça pro próprio filho eles conseguiram fazer passar uma lei lá na Coreia do Sul que abolia o período de prescrição de alguns casos de homicídios específicos então mesmo que os anos se passassem 15, 25 anos os culpados ainda poderiam ser presos e julgados pelos seus crimes essa nova lei se aplicava pra casos que acontecessem depois do dia 1º de agosto de 2000 então infelizmente essa lei que foi chamada de Taiwan's Law ou lei do Taiwan não valeu pro caso do menino infelizmente esse caso foi encerrado pra sempre mesmo que o Sr. Kim ou qualquer outro suspeito fossem acusados formalmente de ter tirado a vida desse menino eles não poderiam ser presos por isso mas várias outras famílias foram beneficiadas por essa lei vários outros criminosos foram presos única e exclusivamente por causa da lei Taiwan inclusive um dos casos mais conhecidos que foi resolvido por causa dessa lei foi o caso do assassino de Roasson que mesmo anos depois foi julgado pelos seus crimes foi um dos primeiros casos que eu cobri num cafezinho investigativo então assim a família do Taiwan pelo menos conseguiu trazer o conforto um pouco maior pra famílias de outras vítimas esse caso é simplesmente trágico eu não tava esperando por esse desfecho quando eu comecei a ouvir um podcast sobre ele eu esperava que ou o senhor Kim ou algum outro suspeito aparecesse mas infelizmente ele ficou em aberto é um caso sem solução e eu fico pensando que se a polícia não tivesse um pouco mais de boa vontade esse caso não teria sido resolvido e pelo menos a família do Taiwan poderia se recuperar dessa tragédia um pouco mais rápido porque provavelmente eles nunca vão se recuperar então é isso o caso de hoje obrigada por escutar e lembre-se se vocês tiverem medo de dormir de noite mantém os cafeinados até semana que vem e aí